Ora viva bom dia Então está tudo bem com vocês Hoje é domingo O dia está bem quente Está mais quente do que ontem Eu não sei se eu vou fazer muitas vezes aqui fora Essas gravações Porque eu estou recebendo muitos comentários A dizerem que é nosso hematologista Que eu não tenho que dizer como é que o tempo está Que eu não sei nada E eu não sei se vou mostrar muito mais isto aqui fora Só simplesmente vim dizer para as pessoas que gostem de mim Saberem o porquê de eu não gravar mais aqui fora Uma pessoa nunca sabe como é que há de falar Porque há sempre críticas E vocês não estão Como é que é dizer Não vou deixar vocês estarem a ler estes comentários Para vocês também não Não ficarem sentidas Porque eu sei que tem muita gente que gosta de mim Aqui neste canal Tem pessoas que não podem ver nada aos outros E eu sei que é mesmo de cá Eu sei que não tenho sabedoria nem estudei para dizer o tempo Mas simplesmente vim dizer A realidade da minha manhã que eu estou a viver Mas pronto infelizmente é assim Por uns tempos não vou estar mais a dizer isto Simplesmente digo a receita E eu mostro o cafezinho Porque o cafezinho já faz parte aqui do canal Que é a minha amizade com vocês E se não vou deixar de mostrar nunca Isso me brinde de tomar café ainda com vocês Está a sair da gente todos E vamos embora então tomar Enfim O rastinho fica para mim Ir bebendo conforme a receita tenha Hoje eu vou fazer umas três receitas Umas coisas muito poucas no mesmo vídeo Vou misturar a vocês Não ensinar porque eu não sei ninguém para ensinar Não é Cada pessoa tem a sua maneira de fazer E o seu gosto E para dar Simplesmente mostrar da maneira que eu faço Umas entradas Para uma festa qualquer que façam E que queiram fazer Vou deixar mais essa dica aqui no Youtube No meu canal Porque o Youtube está cheio de dicas Cheio de coisas E cada pessoa faz a sua maneira E eu vejo de fazer a minha maneira Três entradas Para festas Eu espero que gostem Então quem quiser Quem quiser ver o resto do vídeo Vamos embora então Bora lá Então eu tenho aqui os ingredientes Que eu vou utilizar Vou fazer aqui um pedinho de pão A minha maneira Porque há muita maneira de fazer Eu tenho aqui quatro pãos grandes Já com dois dias Porque para fazer isso tem que ser o pão bem velho Um dia ou dois atrás Eu miguei assim Que ainda veio de molhar o pão Depois eu vou dizer como é que eu faço Tenho aqui salsa fresca picada Tenho aqui cebola e alho triturado Calda de pimenta Um copo de vinho branco Três ovos Polpa de tomate Massa de pimentão E tenho aqui quatro latas de atum Vai ser pedinho de atum Que eu vou fazer Quem quiser e tiver Uma lata de milho Mais algo que goste Até ervilhas cozidas Há quem goste Podem colocar Também fica muito bonito Aqui Tem também pão Não de dois dias Mas pão de ontem No qual eu vou fatiar Igual a este que está aqui Eu comecei a colocar ali Para vocês verem Aqui eu tenho Uma colher e meia de manteiga E metadinha de massa de alho Mexi tudo Tenho aqui queijo parmesão Que eu vou depois colocar por cima E vai ao forno Tipo uma torre de alho Com queijo parmesão ralado E depois colocam os orégãos por cima Que esqueci de colocar aqui Mas vou colocar Aqui eu vou fazer uma pasta de atum Com maionese E aqui três latas de atum Que vou colocar aqui dentro E vou fazer umas santos de pasta de atum E vou fazer também com queijo de fatia E manteiga Que também serve para umas entradas E quem tiver umas azeitonas com palito Depois de nós fazermos as tantos Fica muito bonito Um palito e uma azeitona por cima Fica mesmo espetacular Eu espero que vocês gostem da receita que eu vou fazer Quem quiser acompanhar a receita E ver até o final Pois muito bem Bora lá fazer Agora aqui no pãozinho Há quem de molho com leite Eu vou fazer com água Tem aqui a água E vamos demolhar o pão Assim aos pequenos Porque não lhe quero muito encharcado A gente vai demolhar Colocar água conforme nós precisamos Agora as minhas mãozinhas estão limpas E a gente vai fazendo assim E assim a gente vê O que é Se é preciso mais água Se não é Porque às vezes muita água Depois bota o pão muito encharcado E a gente depois temos que Está a espremer E não fica nada bom Vou fazer a minha moda Que eu faço da maneira que sabe Sabe de maneira diferente Põe muito bem E vou fazer como eu aprendi Como eu sempre faço Que também resultam Pronto Para esses quatro pães grandes Assim igual a esse Que está aqui à frente Eu coloquei um litro de água Vamos ver Há quem rale o pão Depois de demolhado Acho que fica muito Fica de maneira diferente Quem gostar de fazer Com o pão assim Depois de triturar Depois faça É fácil assim Estão a ver como ele diminui bastante Estão a ver Só um bocadinho que fica Agora eu vou lavar as minhas mãos E vamos ao passo seguido da receita Aqui vamos colocar o azeite E depois até cobrir o fio de tudo Vamos colocar então A cebola E o alho triturado Toda coisa tem uma colher de sopa Vamos mexer bem Porque o alho fica Tanto mais Com mais consistência Do que a cebola É aqui Vamos então Um no quarto A carne de pimenta A carne de pimenta Sem A massa de pimentão A carne de pimentão Tinha mais ou menos Umas duas colheres de sopa E a massa de pimentão Também tinha mais ou menos Duas colheres A pulpa de tomate Eu coloquei aqui Umas Sei lá Vou dizer em ml Talvez uns 200 ml De pulpa de tomate Isto vai ao gosto da pessoa Porque há pessoas que usam Colorado Há pessoas que gostam do pudim Mais vermelho Outras mais clarim É pessoalmente Não ligo muito a cores Mas tem mais ao sabor Vamos mexer Vamos colocar Um punhadinho de salsa Fesquinha O copo de vinho branco Mais ou menos Uns 100 ml Vamos continuar A mexer isto tudo Vamos colocar as quatro latas De tom que eu escorri É como eu disse Agora podem brincar Com o prato Podem colocar Azeitonas Podem colocar Milho Até pedacinhos De pimentão Com o que mais gostarem Pronto Vamos deixar agora Aqui este levão de ferveira Para eu colocar o pão Agora já que levantei a ferveira Vou colocar aqui o pão Vamos abater o leino E vamos Envolver tudo Nossa pegante Porque este molho Que estão a ver O pão vai Vai beber Tudo este molhinho Que nós tínhamos aqui Ó Vão ver Ó E a cura é suficiente Na carne mais vermelha Para mim está bom Como eu disse Não vem muito pela cura Mas sim Pelo paladar E agora Com o lema batido Vamos mexer aqui um pouco Para que envolva bem E Daqui um bocadinho Vamos colocar Os ovos Agora Peguei num garfo E estive mexendo Estes três ovos inteiros E vou colocar aqui Vamos mexer Até que fique tudo Bem misturado Como sabem Os ovos ajudem A dar a liga Com o lema bem abatido Vamos mexer isto bem Convém que o forno Já esteja pré-aquecido Para Colocarmos Este pudim de atuém Pode ser Numa forma de bolo Como pode ser Eu vou utilizar aqui Que eu comprei Estas forminhas Assim Vou fazer um Mais ou menos dois Que vai andar Aqui Ok Já vou mostrar Como é que eu faço Vamos continuar Aqui a mexer Com O lema do fogão Bem abatido Vamos mexer bem Por causa dos ovos Não é Também isto vai ao forno Mas Pronto Fica aqui Mais ou menos Uns três minutos E pronto Está feito Eu coloquei aqui Um bocadinho de óleo E com pão ralado Eu costumo fazer assim Ó Na forma Assim ó Agora vamos tirar daqui Umas colheres Para colocar aqui Vamos assim Já coloquei aqui Assim ó Já tive endireitando tudo Com a colher Ficar assim Tudo direitinho E agora ó Ainda tem Eu vou fazer mais um Ok Vai ao forno O forno pré-aquecido Uns 180 graus Aí mais ou menos Uns 25 minutos Depois quando estiver pronto Eu digo a vocês O tempo que levou E a mostro Agora vamos fazer aqui As torras De manteiga de alho Ó Vou fazer em todas Tem aqui já Como já expliquei A manteiga e o alho Vamos pegar na Na parte de baixo De a colher E eu faço assim ó E assim vou Pincelar todas Depois eu mostro Agora eu vou fazer a pasta De atum Eu tenho aqui Uma colher de sopa De alho Triturado Eu vou colocar Uma colher de café De pimenta preta Vou colocar As três latas de atum Que está aqui Já escorridas E vou colocar também Salsa 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 fica a gosto Acho que fica bem Dá um gostinho bom Também E vou colocar maionese Maionese também Fica a gosto Fica A pessoa é que sabe Se quer Mais maionese Ou menos E agora Eu vou passar aqui A minha varinha Que eu tenho aqui Vou passar aqui Já mostro a vocês A pasta Já fiquei pronta Vou mostrar Como é que fiquei Está tão gostosa Eu não coloquei Mas quem quiser Pode colocar azeitona Acho que assim Está suficiente Estão a ver Como é que fiquei Eu vou retirar Daqui a câmara Vou mostrar Mais de perto Estão a ver Está tão gostoso Tão bom Agora Eu vou Pegar Nas fatias De pão De forma Que eu já tinha mostrado A vocês Olha o que está aqui Vê passar Depois quando tivesse Tudo O pãozinho pronto Eu mostro Tudo A vocês No fém Aqui ficou As nossas entradas Todas prontas Tem aqui as torrenhas De manteiga com alho Queijo parmesão E orégãos Ficou assim Estão todas tostadinhas Sequinhas Gostosas Muito bom Aqui eu tenho Aqui eu tenho As santas De pasta de atum Aqui dentro Quem quiser Vê dá uma ideia Coloca um palito Com um tomate de cereja Um palito Com azeitona Um pedacinho De queijo Só para dar um ar Assim Mais apetitoso Aqui tem Mais dessas Com manteiga E queijo E aqui fica O pudim de atum Cortei em fatias Coloquei uma salsinha Por cima Fresca E coloquei Queijo parmesão Também é uma Excelente entrada Para uma festa Qualquer Eu espero Que tenham gostado De mais esta receita Que eu vos trouxe De mais estas ideias Deixem um like Compartilhem Subscrevam-se No canal Um bom domingo Para todos Com alegria E saúde E muita paz Muitos beijinhos Para todos E até outro vídeo